E depois que o Xandão resolveu tornar público o inteiro teor do processo, onde a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro por esquema de associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, o bolsonarismo bateu o desespero inicialmente, voltou com aquela ladainha de presente, viu que não colou e agora resolveram se fiar na questão do peculato. Afinal, a maioria dos brasileiros não sabe muito bem o que é isso, o que será que é peculato. Peculato é roubo? E pra você entender melhor eu vou contar uma história. Imagine que você tenha sido assaltado a mão armada na rua, só que em vez de ser um ladrão comum, foi um policial usando uma arma do Estado, usando farda do Estado, usando treinamento do Estado. Pois é, nesse caso não seria entre aspas um roubo, mas seria um peculato, que é quando um agente público usa da posição onde está pra praticar os crimes e encher o bolso. Pois é, ou seja, o peculato é um roubo pior ainda que o roubo convencional, porque o ladrão utiliza a estrutura do Estado pra se dar bem. Ou alguém tem aí alguma dúvida que o Jair Bolsonaro receberia esses presentinhos se não tivesse sido presidente da República? Pois é, por que ele não continuou? Os amigos dele lá das Arábias pararam de dar presente pra ele, e pra Michele, deixou o amor acabou, a amizade acabou depois que ele saiu da presidência, já que não tinha relação nenhuma com os interesses que poderiam ser atendidos com ele sendo presidente, como por exemplo, supostamente, entregar uma refinaria inteira por menos da metade do preço. E sabe o que isso está custando para os brasileiros, em especial para o povo nordestino? Pagar muito mais caro hoje na gasolina do que o restante do Brasil. É, graças a essa entrega da refinaria que eles fizeram aí, lá pra essa turma que adorava dar presentinhos pro Bolsonaro e pra família inteira, o povo nordestino paga cerca de 15% a 25% mais caro no preço da gasolina em relação ao restante do país. Isso é só um exemplo do quanto custou esses presentinhos do tal peculato. Mas aí você entendeu o que é esse peculato que os bolsonaristas estão falando? Estão dizendo, ó, o Bolsonaro não é ladrão não, ele é só peculateiro. Peculateiro é isso, é um cara que faz o roubo utilizando a estrutura do Estado, ou seja, que estava ali pra proteger, recebeu poderes pra poder proteger a população, mas usou esses poderes em benefício próprio pra encher o próprio bolso. Portanto, bolsonaristas, não venham com essa lenga-lenga. É batom na cueca. Todo mundo que leu o relatório viu o seu Bolsonaro indo, por exemplo, pros Estados Unidos, em vez de estar preocupado em defender os interesses do Brasil na ONU, tava preocupado quanto que apurou na venda de relógio. Pois é, é disso que o Brasil se livrou com a vitória do Lula. Uma quadrilha que roubava até relógio. Olha pra você ver o baixo nível que a gente tava. Era roladrão de quinta categoria, batedor de carteira que estavam aí. Olha que uma quadrilha que envolveu até generais, comprometeu, corroeu a credibilidade das próprias Forças Armadas. É nisso que dá. Onde essa extrema-direita põe a mão, tudo apodrece, tudo degenera. Porque essa gente só pensa em se dar bem a qualquer custo. É sempre bom lembrar que essa família de gênios aí, gênios do mercado imobiliário, compraram mais de 100 imóveis, a grande maioria em dinheiro vivo. Aliás, recentemente, até os dois filhos dele aí, o Carlos e o Flávio Bolsonaro, andaram quitando uma mansão também com dinheiro vivo. Dinheiro pego dentro de cofre. E aí eu pergunto pra você, quem é que guarda dinheiro em cofre? Sendo que no banco ele vai ter pelo menos a correção do dinheiro aí, mais um jurinho, pra ganhar uns 10% com os juros corrosivos do seu Campos Neto. Pois é, só a família Bolsonaro que prefere perder dinheiro ganhando no cofre, pra depois aparecer com um monte de imóveis por aí. Aliás, tá passando da hora, inclusive, de começar a apurar a origem do dinheiro que pagou esses imóveis e restituir, caso seja comprovado, esse dinheiro todo pro Tesouro Nacional. Porque se a riqueza da família Bolsonaro supostamente ocorreu de maneira ilícita, eles têm que devolver todo esse dinheiro pro país. Isso não é aceitável. E você, entendeu agora o que é o tal do peculato que os bolsonaristas estão dizendo? Aí ele só cometeu peculato, é. Peculato é um roubo pior do que roubo, porque usa o poder do Estado, usa o cargo que ocupou pra poder se dar bem e passar a mão naquilo que não é seu. E você, qual a sua opinião? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar, não esquece de deixar seu like, e não cai nas casquinhas de banana da extrema direita, não. É, você pode ver que eles estão o tempo todo tentando desviar a tensão. Olha a gasolina aumentou, olha o arroz aumentou, olha isso, olha... Gente, eles acham que eles estão preocupados com isso? Eles pagavam 10 reais no preço no litro de gasolina durante o governo Bolsonaro e continuaram defendendo. Essa gente não vale é nada. Eles estão tentando, é que eles não têm desculpa, não sabem como sair, achar uma desculpa pra essa batom na cueca do Bolsonaro, ele próprio, negociando o valor de joias, joias que eram patrimônio do Brasil. Que é basicamente como se você desse a chave do seu carro pra ele estacionar e ele resolvesse pegar seu carro, vender num desmanche e botar o dinheiro no bolso. Aqui esse papo furado não cola mais, Bolsonaro, bolsonarista e companhia. É melhor vocês arrumarem argumentos melhores, porque quando isso cair no STF, meu amigo, com a fartura de provas e detalhamento do que está ali, acho bastante difícil vocês conseguirem sair dessa. E segundo aí, alguns juristas já fizeram as contas, devem puxar aí, somando todos os supostos crimes, mas ainda os crimes que estão ali envolvendo, até fraude em documentação no caso das vacinas, pode ser que o seu Bolsonaro puxe aí pelo menos uns 30 anos de cadeia.